Um dia desses lançaram uma nova blueprint que você praticamente vai ver através dela e nada mais nada menos a WSP9 que é uma das melhores SMGs que a gente tem hoje está com essa blueprint muito forte. Você vai gastar 55 reais ou 1.100 code points para você ter praticamente uma arma transparente e você consegue ver através dos seus inimigos. Você vai conseguir fazer boas gunfights quando você tem uma boa movimentação e você também vai conseguir enxergar super bem através da arma porque ela é totalmente transparente. O que eu vou trazer no vídeo de hoje é ver se vale a pena utilizá-la dentro do Warzone. Vamos trazendo a parteira na ressurgência utilizando essa blueprint aqui. Mas antes eu vou mostrar qual é essa blueprint. E o porquê que eu acho que é Pay2Win. Ela está disponível na lojinha por 1.200 code points para você ter acesso. Ela se chama Ribs Sparrow, chamada de Ossada. Foi 1.100 code points. Você vai receber a DG58 LMG com a WSP9. bem interessante também com esse Charming Fossil Assassino. Vamos trazer essa partilha agora da ressurgência e ver se essa arma realmente é Pay2Win. Lembrando que se você for utilizar ela completamente com os acessórios que ela vem padrão, ela realmente fica totalmente transparente. Eu tive que colocar alguns acessórios para ela ficar a meta, mas ela, se você não utilizar nada, ela vai ficar totalmente transparente e assim com cor de osso. Mas aí você pode colocar as suas camuflagens. Você pode deixar ela mais bonita, vai ficar mais interessante. E você vê que é o que pinta dentro, é o osso. É o ossinho que fica aceso, o que deixa ela tão especial. A gente consegue encontrar combinações bonitas aqui para essa blueprint. Vou trazer outro vídeo depois de outra blueprint de outra arma que também é muito parecida com essa daqui. Você pode ver todas as camuflagens como ficam muito da hora. Essa daqui com fogo ficou muito animal. Então, vou colocar aquela do fogo ali porque me pareceu muito interessante. Ficou bem legal a do foguinho aqui. Vou utilizar ela padrão, tá? Não vou utilizar a classe meta. Vou utilizar ela apenas desse jeitinho como você compra ela para você ver se vai valer a pena ou não. A única diferença é que você pode colocar um carregador maior aqui. Você pode ver que já escurece aqui um pouco. Mas vamos trazer aqui esse carregador que ele pintou. Ficou um pouquinho transparente. Vamos colocar esse carregador aí, ver o que é que ele dá. Vamos nessa. Vamos lá com nossas armichas. 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 Eita, tem cara na torre Volta nessa lojinha aqui Já tá voltando, meu velho Meu amigo Que zigue-zague, mano Já vamos subir aqui Eita, tem cara na torre Tem dois loucão aqui, atrasado Marquei os outros operadores desse esquadrão Vai pegar eles Eita, tem cara na torre Será que vai... Não, já tá voltando de novo o gás, velho Eita, tem cara na torre Eita, vai fechar Ai, isso é muito quebrado, velho Eita, tem cara na torre Tem um inimigo descendo na área Olho no céu Boa caçada Atenção, a resurgência não tá mais ativa Eita, tem cara na torre We got him! Mano, eu ainda estou sob o efeito da parada. Vamos lá! Avança para as ondas e morrer! Morreu! A fuga vai começar a abrir! Job break, velho! What the fuck? Fazer com esses caras aqui, velho! Calma, respira! Você não acha que tem que ser no seu momento também, né? Cadê o maluco lá para pular lá de cima? Acho que tudo tem que ser do seu jeito. E aí E aí E aí E aí E aí Termina a sua missão! Acaba com ele! Soldado inimigo... E aí E aí Vai jogar muito em tomar... Oh! Fechou a porta na minha cara aqui! Nós contra um time, viu? Nós contra dois! Joguei caixa com missão! Eles estão em cima, eles estão em cima! Hello, meu amigo! Pra cá, vem pra cá! Vai uns cada vez! Vai uns cada vez! Vai uns cada vez! Vai uns cada vez! Nós é muito ruim! Nós sabe! Vai uns cada vez! Duas arminhas deliciosas! Comenta aqui embaixo o que vocês acharam! Leap versus quartetos? Querem ver mais esses amassos? Comenta aqui embaixo! Muito obrigado por assistir até aqui! Fiquem com Deus! Valeu! Falou! Nem vi quantas kills foram, mano! Vou dar uma olhada aqui no final! Vinte e quatro! Tá bom, tá bom, tá bom! Vamos nessa!